Rony, o que que você tá falando do Multishow que aí virou essa conclusão? Esse programa é muito bipolar. Era prêmio do Morro Brasileiro, era uma coisa assim. E aí você foi um dos jurados, aonde quem ganhou o primeiro lugar foi o Marcelo Médici, o segundo lugar fui eu com Comida dos Astros e o terceiro lugar foi o Bruno Mota. Sim. E lançou um monte de gente, o Diogo Portugal, a Filomena... Ah, o coitado? Sim, ela surgiu nesse prêmio do Multishow, que recentemente acho que eles votaram, enfim. E você foi o jurado, ou seja, não sei se você votou em mim pra ser o primeiro lugar. Não, votou. Mas você votou, mas você provavelmente... Porque eu fiquei no segundo lugar e na época eu lembro que eu ganhei... Eu tinha acabado de chegar em São Paulo, seu nordestino. E você era sozinho. Sozinho, é. E aí o França foi lá e se apropriou. Ele sempre faz isso, né? Se eu te contar a história, como eu entrei na dupla, você não vai acreditar. O que ele fez com o Rabino stand-up? Não. Você veio no Japão com as pessoas que ele não conhece. Ele vai... Por que que você não conhece? Você estava num bueiro, né? É. Não, eu estava fazendo um show na Augusta. Show mesmo. É verdade, é verdade. Olha, você tomou uma facada. Eu estava num bar, não, juro, tinham seis pessoas. O cara falou, pessoal, tem seis pessoas. Cabia um sei que quatrocentos no bar. Aí eu falei bem assim, ah, vamos fazer, né? Porque é cinco reais, era o ingresso, era cinco reais. Já tem trentão aí, vambora. Aí eu desci e tinha um casal que era o empresário do Rony e da outra dupla, que fazia a dupla com o Rony. E ele estava saindo e eles me convidaram. Mas era o Comida dos Aços, já? Era o Comida dos Aços. Ah, então você não é da formação original. Ele roubou. Eu peguei. Ele não é da primeira formação. Ele é que nem aquela morena do Chucky, ninguém lembra o nome, e veio a Sheila. É o outro Fernando do Sorocaba, a Sheila. Ela é a verdadeira. Eu sou a Sheila. E você, a Sheila Carvalho, que fez o processo. Isso, isso aí. E aí eu entrei na dupla, e aí ficamos quase oito anos, né? É. E aí saí da dupla e estou retornando agora. E foi com o Luiz que a gente deu um grande boom na mídia, assim. Exatamente. Que a gente foi no jogo, que a gente ia, né? Que o Luiz, não sei se você sabe, ele corre atrás da fama, né? Foi tipo o mesmo e Silva. É a mesma história. É a mesma história. Não se falam mais, cada um de um lado. Mentira. Mas você acha que eles vão voltar daqui a 10 anos? Como as duas, né? Não, não é. Isso é muito engraçado, porque às vezes, né, você se une por um objetivo e separa pelo vil metal. Isso chama-se casamento. Não é? É o casamento. É o casamento. Não.